RBS Documento Especial. Neste domingo, ao vivo, o governador Alceu Colares e lideranças da Assembleia Legislativa debatem. A decisão da Assembleia Legislativa em acabar com o calendário rotativo. O que vai acontecer agora na educação? RBS Documento Especial. Apresentação Lazier Martins. Neste domingo, depois dos gols do Fantástico. Pensa que berimbau é gaita. Pensa que berimbau é gaita. O novo LP de Renato Borgesi. Lançamento RBS Discos. Terem em vistas e compartilhos. Essa música não sei porque me lembra aquele casarão. Aquele casarão que fica naquela cidade onde nasceu. Aquele pintor. Aquele pintor que pintou aquele quadro. Aquele quadro que fica naquele museu. Que fica naquela praça. Que praça? Cadê a praça? Não tem mais praça. Acabaram com a praça. Aquela praça que tem aquela área de status daquele escritor que escreveu aquele livro. Que livro? Qual livro? Que livro é este? Que país é este? Que país é este? Que país é este? Show. Show. Comédias. Variedade. Veja o que o mundo está vendo. GloboSat. A televisão que vai transformar sua vida. GloboSat. Quatro canais diferentes à sua disposição. O Brasil tem hoje 15 milhões de excepcionais. Com muito esforço, as APAIs conseguem atender a 150 mil. Com sua ajuda, elas poderiam atender a muito mais. Por isso, eu estou aqui para passar o boneco. Faça sua doação automática. Ligue 0800 12 0505 para doar 5 mil. Ou 0800 12 10 10 para doar 10 mil. Colabore. Com essa causa, vale a pena tirar o chapéu. Venha sentir as emoções de ser criança no tradicional Parque Tupi. Instalado na Avenida Bento Gonçalves de Esquina Martins Felipiano. Além de ser já famosos brinquedos, agora lançam pelotas duas grandes novas atrações. O eletrizante Barco Viking. E o sensacional Tagadá. Parque Tupi. De segunda a sexta, a partir das 19h. Sábados, a partir das 14h. Domingos e feriados, a partir das 10h. Parque Tupi. Todos os sucessos do New Kids on the Block. No LP Hits, também em cassete CD Globo Colúmbia. Mundial de Fórmula 1. Dia 5, mais um desafio em alta velocidade. Grande Prêmio da França. Ao vivo, domingo, dia 5, 9 da manhã. Oferecimento Fiat, o patrocinador oficial da Eco 92. Bilbo. Toda emoção do mundo em suas mãos. São Luís Nestlé. Qualidade em biscoitos. Brahma Shopping. Na Fórmula 1, fique com a número 1. E Nike. A vida na sua melhor forma.